Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e foi revelado que a Seto Corsa 2 vai ser lançado, há planos de ser lançado e até um 2024. A Digital Bros, que é responsável pela 505 Games, que é a desenvolvedora do Seto Corsa, sem dar muitos detalhes, revelou que está dentro dos próximos projetos reforçar o investimento nos jogos de corrida Seto Corsa. Então eles tem planos de lançar um Seto Corsa 2 em algum momento em 2024, eles não falaram data, não deram muitos detalhes de como será o jogo, porém a Seto Corsa 2 está nos planos deles. Outra coisa que eles mencionaram é que a Seto Corsa e a Seto Corsa Competizione já ultrapassaram 12 milhões de unidades vendidas, é bastante coisa. E o que não é tão surpreendente é que eles pretendem lançar uma versão do Seto Corsa, um novo título, Seto Corsa, para dispositivos móveis. E que isso vai chegar ao público ainda este ano. Então, pelo menos o que eu queria é que não fosse como Project Cars Go, ou como Force Street, que fosse um jogo onde você pudesse dirigir. Algo mais parecido como é o Real Racing, como que é o Need for Speed e No Limits, em que você dirige. Mesmo que a pista seja curta, mesmo que o traçado, apesar que em Real Racing a pista não é tão curta assim. Então a gente espera algo assim, de um jogo de corrida para celular. Agora, ultimamente eles têm apostado no mais fácil, que é aquele jogo em que você mal dirige. Você apenas decide o momento, você tem que acertar o momento em que você acelera, em que você breca, em que você dá o boost. Então, você que gosta de Seto Corsa já pode esperar um novo título em 2024 e um jogo mobile este ano. E você? Você já joga a Seto Corsa? Ou a Seto Corsa Competizione? Diga aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!